Para deixar de fumar, o exercício, seja qual for, ajuda. O tabagismo é ainda a principal causa de morte evitável, mesmo que nos últimos anos tenha diminuído o número de consultas especializadas na Rede Nacional de Saúde. Na região norte, por exemplo, das 21 existentes, restam agora apenas 7. A TVI testemunhou uma dessas consultas no Hospital de Santo António, que pode constituir uma ajuda para quem quer deixar de fumar. Muito bem, e então Tiago, como é que correu esta semana? Tiago Carvalho está no bom caminho. É o mais novo do grupo e um exemplo para todos os outros. Deixou de fumar há um mês. Estou sem fumar há 31 dias. Está a ser muito difícil? Já foi mais difícil. Cada dia que passa é mais fácil. Os 15 dias é a fase mais fácil, não é? Porque não custa tanto, não é? E a partir dos 15 dias é quando as pessoas começam a sentir mais a saudade, a sentir a falta. É como num processo de luto, de perda de algo na nossa vida. Uma vez por semana deslocam-se à consulta do grupo do Centro Hospitalar do Porto, pensada para os utentes e profissionais do hospital. A maioria já parou de fumar, os outros estão a ganhar coragem. O cigarro não vai sair da sua memória. Agora, essa memória vai ficando cada vez mais diluída. Para Maria e Emília, não está a ser fácil. Eles fumavam há mais de 30 anos. A vontade de fumar é enorme, mas tem sido bom, porque respiro melhor. Quando me arrebentou o aneurismo, estive aqui internada por 28 dias e não fumava. Depois recaiu. A primeira coisa que eu cheguei a casa foi fumar. E agora está mais determinada? Estou muito. Ver onde é que fumo mais, com quem é que fumo mais, com os amigos, digamos assim, do tabaco. Depois, estratégias como beber água fria, líquidos mais frios, ajudam a deixar de fumar, porque as bebidas quentes, como por exemplo o café, puxa mais o cigarro, não é? O acompanhamento médio, que em alguns casos a medicação, podem ajudar. Mas o mais importante é sempre a motivação. Tiago está na sexta e penúltima sessão antitabágica. Está a sentir que vale a pena. Consigo respirar muito melhor agora. O paladar também, a comida já tem um gosto melhor. E depois, o que até acaba por ser mais importante para mim, são as situações sociais. Ou seja, eu já não preciso ter desculpas para sair de casa, já não tenho que ir para o frio para fumar dinheiro, tenho tudo isso contabilizado. E que já poupou? 98 euros. Os cortes na saúde obrigaram nos últimos anos a uma diminuição das consultas de cessação tabágica. Na região norte, por exemplo, de acordo com os números da Administração Regional de Saúde, das 21 existentes em agosto de 2013, apenas 7 se mantêm. Uma redução de quase 67%.